Você se considera um especialista em esportes? Aposte em Betis.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Salve, salve baseada, pra quem não me conhece Eu sou o Saulo Imanos Hoje eu vim fazer a parte 3 ou 4 Eu acho que eu já postei várias vezes esse vídeo Mas basicamente esse vídeo é abrindo todas as caixas do CSGO atualmente Atualmente tem 29 caixas do CSGO E as caixas são essas daqui Tem caixa muito cara, como vocês podem ver Tem caixa de R$95,00 Que é essa daqui, a caixa de arma da Operação Bravo R$95,00 Essa daqui de R$81,00, R$59,00, R$22,00, R$8,60 Aí vai abaixando os preços Até que chega nas caixinhas de R$0,06 Mas mesmo assim, eu gastei muito dinheiro pra comprar essas caixas Então, se você gosta desses vídeos abrindo essas caixas caras Deixa o likezão aí no vídeo Rebeta o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Fica atento nesse vídeo Que todas as skins que eu não for ficar pra mim Eu não vou vender não Eu vou sortear pra vocês Ou melhor, eu não vou nem sortear Eu vou escolher os melhores comentários E dar skin Pra você ser elegível Pra ganhar uma skinzinha É só você fazer um comentário legal Interessante Uma crítica construtiva Algum comentário que eu leio e falo Nossa, merece uma skin E deixe o seu trade link do lado Que assim que terminar o trade lock Eu vou mandar as skins pra vocês Só na maior loja de skins do Brasil Você encontra skins de CSGO e Dota 2 Bem abaixo do valor do mercado Na Nest Store você pode vender seu inventário completo E skins avulsas Ou usá-las como upgrade na loja Vem pra Nestestore.com Use o meu cupom de desconto Saulo Para ganhar um desconto exclusivo em qualquer skin da loja Nestestore.com Link na descrição Eu vou abrir tanto essas caixas aqui no CS Quanto essas caixas aqui no CSGO.net E pra quem não sabe O CSGO.net tem as caixas do CSGO Aqui no site Não são todas as caixas Tá faltando algumas Como a Prisma, a Danger Zone e tal Mas tem uma quantidade até que legal E pra você abrir as caixas aqui no CSGO.net É muito mais em conta do que lá no CSGO Tipo, essa caixa aqui Que custa R$95 aqui na Steam Aqui custa apenas R$4,80 Já com a chave Você só paga R$4,80 e abre, tá ligado? Pode vir Fire Serpent Pode vir umas faquinhas loucas Vamos ver o que vai vir agora Pou! Imagina, se para Não vai parar porque é StatTrek É, eu me ferrei E se você quiser depositar aqui no CSGO.net Pra tentar sua sorte Usa o cupom promocional SAULO38 Você vai ganhar 25% de bônus no depósito Ou seja, se você depositar R$10 Você ganha R$2,50 de graça Conforme você deposita, você vai ganhando E além disso, você participa do sorteio mensal Para as pessoas que usam o meu cupom Aqui no CSGO.net Que é dessa carambite De R$1.200 Participa, é só usar o meu cupom Bater uma print mostrando que você usou o cupom Porque aparece aqui, ó O código promocional já foi usado E mandar no formulário que tá na descrição Quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar Boa sorte a todos Mas, Saulão, eu não consigo depositar Porque eu não tenho cartão de crédito nacional Não tem importância Eles aceitam boleto, ó Boletinho aqui, ó Via G2AP Boleto E você consegue depositar Boa sorte Dia 1º de outubro Eu vou sortear a carambite E se liga A quantidade de skin que eu comprei Pra sortear pra vocês É mais fácil eu abrir por aqui E mostrar Olha só A quantidade de skin Meu Deus do céu Tá, pô Por que que tem desertigo Nossa, misturou Caramba Agora, feio Não misturou não É bug, é bug Tá tudo bugado Porque eu peguei muita skin Olha isso Tudo isso aqui é pra sortear pra vocês E pra colocar na lojinha lá da minha Twitch E pra quem não sabe Eu faço transmissão ao vivo lá na Twitch Você não compra skin na minha lojinha com dinheiro real Você assiste a minha live E quanto mais tempo você assiste Você vai ganhando pontos E com esses pontos você troca por skins E essas skins aqui eu vou colocar na lojinha Vou fazer sorteio pra vocês nas minhas redes sociais Então vale bastante a pena seguir o canal Seguir as redes sociais Me assistir na Twitch Você pode ser recompensado Tem muita skin mesmo O meu inventário tá com 980 skins É bizarro, é bizarro Já comprei aqui a maioria das chaves Pra dar uma adiantada E vamos abrindo então aqui na ordem mesmo Vamos começar na ordem dessa caixinha azul aqui, ó Vamos lá Essa daqui é a caixa de esportes de fim de ano de 2013 O que que pode vir de legal nela? Pode vir essa desertia ou camuflagem de cobalto Que é bem interessante M4A4 Real X, ok O item especial raro Que é a faquinha, né? Quem não quer? A WP com meia elétrica Eu acho que é basicamente isso Vamos comprar aqui na chave dela E abrir Tomara que dê bom logo de prima Imagina, tá gravando, né? Pelo amor de Deus Tá É... Vamos pra caixa cromática agora Caixa cromática pode vir a WP Menowar Pode vir Galil Tagarela Faquinha E M4A4 Rei Dragão A P250 Mortos também é legal Só essas skins aí Tomara que venha uma top, mano Faquinha pra nós Faquinha! Ah Aí trolou Aí trolou Vai sair por mil pelo menos Mas não vale nada Mano Já vamos direto pra da Fire Serpent, mano Ai meu Deus do céu Essa é a caixa que custa 100 reais Só a caixa Mas pode vir a AK-47 Fire Serpent Pode vir também a AWP Grafite Então vai Por favor Fire Serpent Me ferrei muito Agora a caixa de esporte 2013 Pode vir a WP Boom P90 Gatinhos Mortais AK-47 Vermelho Laminado Faquinha Vai Mano, por favor Vem alguma coisa boa M4A4 Zebra Caixa de armas do CS Go Eu acho que essa foi a primeira caixa que lançou no CS, inclusive Ela pode vir a AK-47 Aquecimento de Aço Pode vir a AWP Descarga Elétrica Faquinha Então vai Por favor Vem uma AUG Factory New Quanto será que vale essa AUG? Vale 12 reais Ok, pagou a chave pelo menos Vamos para a Hydra agora A Hydra pode vir a AWP no Oni Taigi Que é bem interessante M4A4 Fogo Infernal 5-7 Hyper Beast Faquinha, né? Que todo mundo quer Claro Vamos 3, 2, 1 Foi Bora a Hydra Por favor Essa caixa custa 26 reais, mano Pelo amor de Deus Dá alguma coisa boa Até que nada Caralho Merda, meu irmão Agora Caixa de armas do Operação Libertação Pode vir em Butterfly Foi Bora É claro que não vai vir a Butterfly, né? Coisa feia Caixa Falcon Pode vir o Canivete Falcon Pode vir também a AWP Hyper Beast SG Cyrex Vamos que vamos Estou começando a desirmar, mano Porque eu só perco dinheiro nessa Valve Essa Valve não me dá nada de bom Aí Galil Papicolé, mano Pelo menos é bonita essa Galil Veio Minimal Year É, quem ganhar vai gostar Pelo menos é bonita Caixa Sombria Vem a Shadow Daggers USP que o confirme De M4A1S Espiral Dourada Neva Frontal Essa caixa é boa, vai Confiando que ela vai me dar alguma coisa interessante Confio, 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 confio Veio veterana de guerra toda ferrada P250 Tiro emplumado Caixa de armas da Operação Fogo Selvagem Pode vir a Bowie Vem então, Bowie Vem pra nós, Bowie Uma Bowie Fade Uma Bowie Fade pra nós Vem Ai, desgrama Eu só me ferro Caixa Cromática 2 Pode vir M4 Hyper Beast É, faquinha Vem faquinha Vem faquinha Passou a AWP Caixa Cromática 3 Será que vem alguma coisa de boa nessa caixa Ah, uma Beiretas Bonita Beiretas Pelo menos Caixa Gama Pode vir faquinha Emerald, mano Ou a M4 Desolate Space Que também é muito bonita Vem faquinha Emerald, mano Se vier uma Emerald Sério Sei lá Sei lá o que eu faço É, claro que dá Essa P250 Toda ferrada Caixa Gama 2 Mais uma chance de ganharmos A Emerald Vem Emerald Vem Emerald Caixa das Luvas Pra gente ganhar uma SSG Fogo Dracônico Fica vendo Ou uma Luvinha Mano, se vier uma Luva Vicious, mano Que bosta Caixa de armas da ofensiva de fim de ano Pode vir a M4 Azimov Se vier a StatTrek GG Pode vir faquinha WP Redline também Então vamos Vem Azimov Ou faca Azimov ou faca Azimov ou faca Azimov ou faca Pelo amor de Deus Olha isso, mano Eu tô ficando com raiva desse CS Caixa do aperto Pode vir M4 Neonor Mano Tá ficando muito triste Caixa Prisma Nossa querida amiga Isso aqui eu não preciso nem apresentar Que eu abro todo dia no canal Isso aqui Nice, nice Ateres Pelo menos É bonita Pra fazer um sorteio Pelo menos Show Show de bola Temos aqui ainda poucas caixas Mas vamos lá Esperança é a última que morre Vem faquinha do caçador agora É a caixa de armas do caçador Pode vir a Huntsman Mas é claro que veio uma P3.000 Caixa de armas 2 do CSGO É, uma caixa meio bunda, né? Pode vir a faquinha Pode vir a SSG Sangue na Água Mas só isso de bom mesmo Vamos lá E veio uma 12 Grafite Eu nem sabia que existia 12 grafite De quanto que vale isso aqui? 10 reais a 12 grafite Vai tirando a 12 Mas não compensou nem a chave Mas tá bom Vamos abrir agora a caixa de esportes De fim de ano 2014 Pode vir faquinha Pode vir M4 Chuva de bala Pode vir muita coisa Tem alguma coisa boa Pelo amor de Deus É, não vale muito dinheiro não Caixa de armas 3 do CSGO É uma caixa que só vem pistolas Não é muito interessante Não, eu quero a faca Pra ser bem sincero Vem faquinha Bereta Caixa de armas da Operação Vanguarda Pode vir a Rebelde das Trevas Vem faquinha Por favor, mano Nunca pedi nada Pra gente recuperar Pelo menos o investimento do vídeo É nada Olha a desgraça Que me dá Factor New É bonita É bonita Essa FF7 Não posso negar E por último Mas não menos importante A caixa Fenix Pode vir a WP Ali move pra nós A K Headline Faquinha Faquinha, mano Por favor, faquinha Mano Não tem nem o que eu falar pra vocês E ainda tem gente Que vem me perturbar Falando que abrir caixa No CSGO É melhor do que abrir caixa No CSGO.net Tô vendo Ok Minimal Obrigado, CS Eu ia ficar muito triste Se você não me desse Uma Uma Empator CVS StatTrek Era safe Do safe Do safe Mas veio uma Empator De 362 reais Com float Espetacular 0.08 Temos essa desgraça Aqui Vamos ver o que vai vir nisso Don't you worry Don't you worry Deixa eu vender Essa desgrama Que não vem no mercado Ó Comprar o adesivo CS na cabeça Vou colar ele aqui Ó Na minha Empator Usar adesivo Olha só Como é que fica legal Fica muito engraçado Porque tipo O adesivo Fica parecendo Que tá na cabeça Do Imperador Pô Ficou muito nice mesmo Bom Aqui no CS Foi isso Que a gente conseguiu de bom Literalmente só isso Lembrando que Todas essas outras skins aqui Eu vou dar pra vocês Aí nos comentários Então faça um comentário Interessante Deixe seu trade link Do lado Que eu vou distribuir Elas aí nos comentários Pra vocês Agora vamos abrir Umas caixas aqui No CSGO.net Lembrando Utilizem o meu cupom Promocional Saulo 38 Pra depositar E ganhar 25% De bônus Mano Eu ia abrir Todas as caixas Do CS Aqui no CSGO.net Também E vai ficar Muito longo o vídeo Sério mesmo Então eu vou torrar Esse dinheiro logo aqui Abrindo duas caixas de faca E quem tem no momento Aí é troles Também Ouça A pariga Que abriu Todas as caixas de faca Então vamos abrir Aqui a Magic Mano A Magic também é boa Pode vir Uns skins legais Vamos abrir Quatro vezes A caixa Magic E a gente vê O que a gente faz Mano Acho que eu vou Meter tudo No contrato Acho que a decepção Que eu tive no CSGO Opa Veio uma luvinha Quantos dólares 200 dólares 266 Eu gastei 320 Então tivemos Um leve prejuízo Temos ainda 39 dólares Vamos abrir E pá Modo rápido E meter tudo No contrato Porque eu tô puto Hoje 276 dólares No contrato Ganhamos uma faca Ganhamos uma Huntsman Knife Slaughter Que é bonitinha até Então vamos pegar Essa faca pra nós E finalizar o vídeo Por aqui Então galera Conseguimos sair do vídeo Com pelo menos Essa Huntsman Slaughter Bom meus queridos Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Não se esqueça de comentar E deixar o seu link Aqui do lado Pra eu te dar uma skin Que é bem nice Então é isso Um beijão do solo Pra todos vocês Observação Não coloque seu dinheiro Na valve Se for abrir caixa Abre no csgo.net Eu fui beitado E tô muito triste Tchau Beijos Fui Tchau 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 Tchau